Item 11 Processo 48.500, 62.08.2013, 51 Recurso administrativo com pedido de efeito expensivo interposto pela Companhia Brasileira de Alumínio em face do despacho 1056 de 2016 da SRT que indeferiu o pleito da recorrente de não cobrança pelo OMS da ultrapassagem ocorrida no ponto Cabreiro Uva 440 em agosto de 2013 e de outras providências Diretor relator, doutor André Bittoni, informe que a pedido de sustentação oral Ok, por meio da carta 574 de 9 de outubro de 2003 O NS questionou o Anel sobre a possibilidade de consumidor livre CBA considerar para efeito de contratação de MUST o único ponto de contratação a se conectar nos barramentos de 230 KV na substação Cabre Uva e de 440 KV na substação OERTE eximindo-o de pagamento por ultrapassagem de demanda em caso de ocorrências de remanejamento de carga em montantes previamente acordados Em resposta, mediante o ofício 221 de 29 de 2003 a SRT concordou com a adoção do procedimento pelo ONS permitindo-lhe conferir a CBA tratamento análogo ao dado a distribuidores conforme disposto no parágrafo único do artigo 15 da resolução 281 e aqui a gente transcreve o tratamento da 281 que não se tem dúvida é relativa distribuidora e foi feito a agência atuou de forma análoga ao segmento de distribuição em que poderia se fazer unir os pontos de acesso no caso, na época, à rede básica então a resolução normativa 399 que foi editada em 2010 estabeleceu a obrigatoriedade de contratação por unidade consumidora dos máximos murches anuais em cada horário de contratação e revogou o parágrafo único do artigo 15 da resolução 281 que permitia a união desse ponto de unidade consumidora para o segmento de distribuição então a analogia da 281 com o segmento de distribuição deixou de existir com a redução da resolução 399 de 2010 então por intermédio de carta de 7 de outubro de 2013 a CBA se opôs à sinalização de cobrança feita pelo UNS por ultrapassar de murches contratado na substação Carabê Uva e 230 KV apurado para agosto de 2013 na carta de 17 de outubro de 2013 a CBA requeriu complementarmente suspender a cobrança apurada pelo UNS que seria paga em 25 de outubro de 2013 e adiar o prazo constante da então vigente resolução normativa 399 de 2010 para evitar os murches contratados para 2014 e 2017 para enviar os murches contratados para 2014 e 2017 e pelo ofício 223 de 25 de outubro de 2013 a SRT questionou o UNS se houve ultrapassagem do MUST contratado pelo consumidor nos pontos Carabê Uva 230 KV e Oeste 440 KV desde 23 de abril de 2010 quando foi editada a resolução 399 que não permitiu mais a integralização e sim a medição pontual no acesso à rede básica então isso aqui é o início da vigência da resolução normativa 399 e qual o valor teria então que te seja cobrado desde aquela data e por meio de carta de 10 de janeiro de 2014 o UNS informou a apuração de 28.290.000 em ultrapassagem em cargos de sistema de transmissão e adicionais ultrapassagem de murches então mediante o despacho 1056 fundamentado na nota técnica 15 de 29 de abril de 2016 o superintendente da SRT decidiu indeferir o pleito da CBA de não cobrança pelo UNS da ultrapassagem ocorrida no ponto de Carabê Uva de 440 KV em agosto de 2013 e determinar o pagamento pelo consumidor livre Companhia Brasileira de Alimento Companhia Brasileira de Alumínio no montante de 35 milhões de reais aproximadamente que ia ser cobrado pelo UNS e por intermédio de carta de 17 de maio de 2016 a CBA protocolou o recurso administrativo com o PD do de efeito suspensivo contra o despacho da SRT solicitando a reforma da decisão com as seguintes alegações primeiro que o artigo 15 da resolução 281 se refere expressamente a concessionária ou permissionária de distribuição ou seja, a norma não poderia ser aplicável ao consumidor livre que o UNS e a ANEL jamais enquadraram a CBA no artigo 15 da resolução 281 que a nota técnica 91 de 2009 que instruiu a audiência pública 45 que fundamentou a edição da 399 discutiu ultrapassagem de demanda relacionada com a concessionária de distribuição que o voto condutor da aprovação da resolução 399 ressaltou explicitamente a preservação da regra de ultrapassagem de demanda para unidades consumidoras e centrais de geração ou seja, deixou claro que o tal normativo não cuidava da regra de ultrapassagem para centrais de geração ou unidades consumidoras e que o caso da CBA tem como precedente o processo administrativo 48500-0052-92-2007 e que se discutiu a cobrança de ultrapassagem de demanda feita pela AES Eletropaul e a Companhia Metropolitana de São Paulo metrô no qual a diretoria da ANEL nos despachos 2979-2011 decidiu não autorizar a cobrança de ultrapassagem de demanda feita pela Eletropaul em resumo a CBA sustentou que o entendimento da diretoria revela que a resolução normativa 3910-9 era norma geral e abstrata não aplicável a todo e qualquer caso de ultrapassagem de demanda tampouco a casos de unidades consumidoras com mais de um ponto de conexão à rede básica e que existia lacuna regulatória para tratamento de unidades consumidoras com mais de um ponto de conexão à rede básica e a recorrente argumentou ainda a recorrente argumentou ainda afronta o princípio constitucional da irretroatividade na medida em que uma vez que o INS praticara a apuração agregada dos montantes de uso da CBA por mais de 3 anos contados da publicação da resolução 399 para depois promover a apuração segundo o critério isolado por ponto de conexão essa ficou impedida de ajustar seus montantes de uso para evitar a cobrança de ultrapassagem de demanda naquele triênio cabendo observar que após o INS ter em setembro de 13 passado a adotar a apuração individualizada a recorrente não mais incidiu em ultrapassagem de demanda pelo despacho 1351 o diretor-geral Danel concedeu o efeito suspensivo a CBA em face da decisão da SRT e na nota técnica 29 de 15 de julho de 2016 a SRT analisou os argumentos da CBA e recomendou o conhecimento do recurso administrativo interposto pela empresa para numérito negado e provimento e encaminhamento do processo da Secretaria Geral para sorteio de relator e em 25 de julho de 2016 por ocasião da 29ª sessão de sorteio público o processo foi distribuído a esta relatoria e a Procuradoria Federal junto a NEL foi instada a se manifestar e assim o fez pelo parecer 478 de 26 de agosto de 2016 em que analisou juridicamente o recurso administrativo interposto pela CBA e recomendou o não provimento dos argumentos para recorrente ao relatório a sustentação oral será feita pela doutora Alessandra Graciotti representante da votora TIN Energia apresados membros da mesa diretoria bom dia eu pedi a sustentação oral porque eu acho que tem alguns pontos que devem ser ressaltados nesse processo em setembro de 2013 a CBA foi surpreendida com a cobrança da ultrapassagem do MUST contratado na substação de Cabreúva de 230 apurado em agosto de 2013 com base na revogação do artigo 15 da 281 mencionada e foi ainda mais surpreendida com a posterior cobrança retroativa do MUST contratado nos seus dois pontos de conexão que levaram ao montante de 35 milhões que o período é de outubro de 2010 até agosto de 2013 os quatro pontos que eu quero destacar são os seguintes o primeiro é que a decisão da CBA por investir na construção da linha de transmissão de 440 ela foi condicionada ao prévio aval do órgão regulador quanto a possibilidade de remanejamento da carga entre os dois pontos de conexão em meados de 2003 considerando os planos de expansão da empresa e a necessidade de maior segurança no abastecimento a CBA decidiu que até então operava só com a conexão em 230 construir a linha de 440 antes de dar início ao investimento ela tomou a precaução de conversar com a ONS e de pedir a anuência para a contratação ser efetuada por ponto de conexão com montantes pré-estabelecidos para cada um deles mas que considerasse a permissão de remanejamento da carga entre os dois pontos e a apuração de ambos de forma agregada nessas ocasiões vale ressaltar que inclusive o capítulo histórico do parecer de acesso que nós temos hoje vigente ele menciona que só após o ONS consultar a ANEL e a emissão do ofício 212 aqui mencionado é que o ONS encaminhou uma carta para a CBA e falou a partir de agora como houve concordância com o seu pleito você pode fazer a solicitação de acesso e só após essa autorização é que decidiu se fazer o investimento e solicitar o parecer de acesso ao ONS então eu acho que não é uma discussão quanto ao fato de a decisão de investimento ter sido condicionada a regra de apuração dos montantes de forma agregada o segundo ponto que eu quero ressaltar é a existência da lacuna regulatória para caso de consumidor livre conectado em mais de um ponto na rede básica como a CBA acho inclusive que é o único caso que tem essa situação na época que foi feita a solicitação de acesso do ponto de 440 a 281 que era a resolução vigente ela já não tratava da apuração de demanda para consumidores livres conectados a mais de um ponto na rede básica assim o parecer de acesso quando ele foi emitido ele entre aspas criava uma condição excepcional de tratamento para o caso da CBA e aqui eu tomo a liberdade de ler uma parte do capítulo ressalvas desse documento ele diz o seguinte tendo em conta que não existe regulamentação específica para o suprimento de consumidor livre conectado a mais de um ponto da rede básica o NS em atendimento ao pleito da CBA nesse sentido efetuou em outubro de 2003 consulta a ANEL sobre a possibilidade desse acessante suprido a partir da subestação Cabreúva de 230 KV vir a ter um segundo ponto de suprimento a partir do sistema 440 da CETEP por meio do ofício ANEL 212 de 2003 SRT e de forma similar aqui eu ressalto similar e não análoga ao que é aplicado às concessionárias de distribuição o pleito foi atendido pela ANEL possibilitando a CBA remanejar a carga entre seus dois pontos de conexão à rede básica a mesma lacuna regulatória aqui existente que levou a CBA a ser tratada de forma similar àquela que eram tratadas à época as distribuidoras ela permaneceu na substituta da 281 que é a 399 e também na sua sucessora a 666 de 2015 que é atualmente vigente acredito que seja claro seja óbvio aqui que essa lacuna ela existe porque é um caso específico um caso único esse caso da CBA de um consumidor livre atendido em dois pontos de conexão na rede básica então a gente entende que as resoluções em questão elas nunca se aplicaram e não se aplicam ao caso da CBA por ser um caso excepcional o terceiro ponto que eu gostaria de levantar é que o comportamento do INS ao longo dos 3 anos entre 2010 e 2013 corroboraram o nosso entendimento que nós estávamos fazendo algo de acordo com o que havia sido combinado e não infringindo nenhuma norma regulatória um ponto relevante do mesmo capítulo chamado ressalvas do parecer de acesso diz o seguinte qualquer transferência de carga que ocasione em um dos pontos de conexão demanda superior ao must para ele contratado ficará na dependência de condições operativas adequadas no sistema de transmissão de acordo com critérios adotados pelo INS tais remanejamentos somente poderão ser efetivados com autorização prévia do operador em montantes acordados com o INS todos os remanejamentos feitos entre outubro de 2010 e agosto de 2013 foram tiveram anuência prévia do INS tipo nós solicitamos combinamos a data combinamos o montante e temos autorização por escrito do INS através de e-mails que nós recebemos ou da própria CETEP autorizando esse remanejamento de carga a CBA inclusive parou de fazer o remanejamento após a primeira autuação para podermos concluir essa discussão e verificar se a gente poderia voltar a fazer o remanejamento após a primeira autuação acho que vale ressaltar que nós só fizemos o remanejamento quando esse foi solicitado pelo próprio INS que eu vou destacar mais em seguida além disso o artigo 17 da 399 ele determinava que o INS encaminhará o relatório anual de acompanhamento das diferenças entre must contratado e o medido por ponto de conexão à rede de transmissão até 31 de março de cada ano isso era válido tanto para consumidores como para distribuidoras vale ressaltar que nunca o INS emitiu ou encaminhou para a ANEL algum relatório no qual mencionasse durante esses 3 anos que a CBA estava ocorrendo com ultrapassagem de demanda em qualquer um dos dois pontos então o comportamento do INS ele corrobora o nosso entendimento de que não estávamos infringindo nenhuma norma da ANEL caso tivéssemos sido autuados ali em outubro de 2010 ou caso em março de 2011 o INS tivesse emitido um relatório falando das nossas ultrapassagens naquele momento a gente teria estancado o problema para da mesma forma como estamos fazendo hoje trazer para discussão junto com a agência reguladora e dessa forma não teríamos hoje um montão de 35 milhões sendo discutido aqui com os senhores não teríamos essa faca no pescoço no dia de hoje o quarto e último ponto que eu queria levantar é o que o investimento da CBA nessa linha de 440 ele tem trazido benefícios significativos ao sistema ali na região desde que da implantação da linha de 440 a CETEP e o INS diversas vezes solicitaram à CBA que efetuasse o remanejamento de carga entre os seus dois pontos de conexão por necessidade específica do sistema um fato extremamente relevante aconteceu em junho desse ano quando no dia 6 chuvas torrenciais elas provocaram desligamento de três linhas de transmissão da CETEP em 440 assim no dia 7 do mesmo mês a UNS nos solicitou que efetuasse o remanejamento de carga interno na CBA para restabelecer o fornecimento de energia elétrica na região de Sorocaba isso foi feito até o dia 10 de junho então a CBA ela segurou o fornecimento para a região de Sorocaba entre o dia 6 entre o dia 7 e o dia 10 de junho e ainda permanecemos dessa forma ligados até o dia 23 por questões de segurança a pedido da própria CETEP e do ONS isso levou a uma carta de agradecimento do diretor-geral do ONS o doutor Luiz Eduardo Barata ao presidente da Votorantinha Energia no qual ele diz cumpre-nos reconhecer a significativa contribuição dada pela CBA para garantir o suprimento do sistema interligado nacional notadamente a região da cidade de Sorocaba no período pós-ocorrência do 6 de 6 de 2016 com disponibilidade de linhas de transmissão em 440 o suprimento ao sistema de 440 KV proporcionado pela subestação da CBA através de recursos de geração existentes no sistema de 230 KV foi de fundamental importância para o pleno atendimento à região de Sorocaba a qual encontrava-se com parte de sua carga sem suprimento assim sendo assim considerando se a gente considerar que o investimento foi sim condicionado à aprovação do INS e da ANEL quanto à apuração conjunta do MUST dos dois pontos de conexão o investimento como nós comprovamos aqui ele gera benefícios comprovados à otimização do sistema a existência da lacuna regulatória ter levado a CBA a ser tratada em regime de exceção como evidencia o capítulo ressalvas do nosso parecer de acesso e que de fato faz com que a revogação da 2881 não nos impacte o comportamento do INS durante esses três anos e o fato de que desde outubro de 2013 a CBA não tem efetuado o remanejamento já que havia sido notificada até a conclusão desse processo assim nós entendemos que a CBA sempre se comportou em estrito observância das posições do próprio INS e da ANEL sempre agindo de boa fé e dessa forma vamos aqui reiterar o pleito do afastamento da cobrança de ultrapassagem de demanda ocorrida na Ponto Cabreúva 440 no período de abril de 2010 até agosto de 2013 a devolução do valor referente a ultrapassagem já paga de demanda referente ao mês de agosto de 2013 e o restabelecimento do tratamento dado anteriormente à unidade consumidora muito obrigada obrigado procuradoria conforme relatado a recorrente é um consumidor livre que em 2003 foi autorizada a remanejar cargas com a finalidade de não ultrapassar o murcho total a permissão da recorrente foi amparada na aplicação por analogia do parágrafo único do artigo 15 da resolução 281 de 99 que autorizava expressamente o NS a considerar no caso de concessionários ou permissionários de distribuição o remanejamento de carga entre os pontos de conexão para fins de cálculo da parcela de ultrapassagem ocorre que o dispositivo normativo que era aplicado a recorrente por analogia foi revogado pela resolução 399 de 2010 de modo que a partir de 2013 o NS passou a calcular a ultrapassagem de demanda do agente por ponto de conexão portanto a recorrente nunca teve uma norma que amparasse o seu pleito diretamente pois o que a eximia do pagamento por ultrapassagem de demanda era a aplicação de uma regra por analogia que posteriormente foi revogada então ora se a regra analogicamente aplicada deixe de existir por óbvio que ela não pode ser mais aplicada sob pena de se violar o próprio princípio da legalidade da mesma forma não há que se falar em violação do princípio da segurança jurídica e da proteção da confiança pois o que alterou a situação do agente foi a revogação de um dispositivo normativo e não um comportamento arbitrário da administração ademais já é pacífico nos tribunais superiores que não há direito adquirido a regime jurídico e não pode haver segurança jurídica na manutenção de uma decisão de uma situação ilegal assim a procuradoria reitera o parecer 438 2016 opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso recepciona-se o recurso pois foi preenchido os pressupostos legais de sua admissibilidade e a CBA sustentou que a revogação do parágrafo único do artigo 15 da resolução 281 de 1999 não modificara a sua forma de acesso e conexão e nem a consequente maneira de apurar a ultrapassagem de demanda acrescentou que o dispositivo regulava o tema apenas para concessionárias e permissionárias de distribuição o que é fato e não para consumidores livres categoria em que a recorrente se enquadra mas a questão é que foi dado um tratamento por analogia ao consumidor aquele que era o tratamento que era conferido as concessionárias e permissionárias de distribuição a SRT entendeu que a revogação do parágrafo único do artigo 15 da resolução 281 de 99 retira do universo normativo a referência que a SRT adotou no ofício 212 de 2003 para estender tal prática a CBA razão pela qual entende-se suspensa tal condição com a sua revogação a procuradoria federal da ANEL por sua vez ao avaliar juridicamente o argumento da CBA assinalou que de fato o parágrafo único do artigo 15 tratava da situação das concessionárias e das permissionárias de distribuição o que estava evidenciado no texto normativo sem que houvesse qualquer controvérsia a esse respeito e esclareceu que a situação do consumidor livre CBA não se subsumira diretamente à hipótese normativa e sim aplicado a este por analogia e segundo a procuradoria a analogia jurídica consiste em processo no qual se aplica a situação não prevista em lei norma que regula eventos semelhantes desde que haja motivo para resolvê-los de modo similar conforme disposto no artigo 4º do decreto lei 4.657 de 42 a lei de introdução às normas de direito brasileiro a procuradoria da ANEL acrescentou que a norma regulatória não possuía dispositivo tratando da situação específica de consumidores livres que possuíam mais de um ponto de conexão e nem da possibilidade desses consumidores remanejarem carga para cálculo da ultrapassagem o parágrafo único do artigo 15 da resolução 281 todavia tratava o tema em relação a concessionária e a permissionária de distribuição e na época o ANS questionou a SRT sobre a possibilidade dessa regra ser aplicada ao consumidor CBA e a superintendência concordou a procuradoria assinalou que é evidente que somente o recurso a analogia possibilitaria aplicar o parágrafo único do artigo 15 da resolução 281 aos consumidores livres e isso é verdade independentemente da decisão ter dito expressamente que tal aplicação se fazia por analogia é que se o dispositivo trata da situação específica das concessionárias e permissionárias de distribuição somente o recurso a analogia autorizaria sua aplicação aos consumidores livres já que o simples manejo das regras de hermenêutica não poderia alcançar tal resultado diante da literalidade da redação do dispositivo e diante disso concluiu com o argumento da CBA quando essa afirma que a revogação do parágrafo único do artigo 15 da resolução 281 de 99 não afetava a situação pois se a regra dele constante foi aplicada a CBA por analogia a vigência do afastamento do dispositivo afeta o agente diretamente ou seja encerra-se o vínculo de analogia a CBA também sustentou que não havia menção ao parágrafo único do artigo 15 da resolução 281 nem na carta que o INS remeteu a ANEL em 2003 buscando a solução para o problema do agente tampouco no ofício da SRT que autorizou o remanejamento de cargas entre os pontos de conexão pela CBA e diante disso afirmou que a revogação desse dispositivo não poderia afetar sua situação haja visto que a manifestação da SRT não teria nele se baseada a SRT e a procuradoria entenderam que tal argumento não deveria ser acolhido por que segundo a superintendência o comando apresentado no ofício 212 deriva do entendimento apresentado na carta do INS 574 de 9 de outubro 2003 que claramente se fundamentava no artigo 15 da resolução 281 conforme o texto a seguir então diz a carta do INS não observamos impedimento para aplicação ao consumo do livre CBA suprido pelos dois mencionados pontos do mecanismo previsto no parágrafo único do artigo 15 da resolução anel 281 de 99 o qual entendemos dispensar os agentes de distribuição de pagamento de ultrapassagem e demanda de seus pontos de conexão no caso de ocorrência de remanejamento de carga e montante previamente acordado bem como redespacho de geração ou abertura de linha então no documento que sustenta essa situação ele aponta explicitamente o artigo 15 da resolução 281 o seu parágrafo único diante de tais argumentos conclui-se que a alegação da CBA deve ser indeferida a CBA argumentou que na audiência pública 45 que precedeu a edição da resolução 399 de 2010 a discussão afeta ultrapassagem de demanda ficou circunscrita às concessionárias de distribuição e que não ocorrera qualquer discussão a respeito da alteração dessa regra para unidades consumidoras o que evidenciaria a ausência de motivação do ato que alterou o artigo 15 da resolução 281 de 99 a procuradoria a procuradoria reiterou que o parágrafo único do artigo 15 da resolução 281 de 99 tratava de concessionárias e permissionárias de distribuição e não de consumidores livres e que tal regra fora aplicada a CBA por analogia assim as discussões eventualmente ocorridas na audiência pública somente poderiam tratar da situação dos agentes de distribuição a audiência pública é como o próprio nome diz pública e qualquer interessado pode apresentar contribuições e tem o direito de vê-las analisadas ora como explicado anteriormente a regra que se pretendia afastar com a instauração da audiência pública 45 era justamente a regra de ultrapassar de demanda das concessionárias e permissionárias de distribuição por essa razão as discussões ficaram circunscritas às situações desses agentes foi o desaparecimento dessa regra que não permitiu mais a aplicação da analogia para o consumidor CBA pois o comando analogicamente aplicado deixou de existir não houve nisso portanto ausência de motivação a CBA argumentou que o voto condutor da resolução 399-2010 afirmara que a regra de ultrapassagem de demanda para a unidade consumidora seria preservada citado o seguinte é certo o item 1.9 da ultrapassagem para a unidade consumidora e central geração e o parágrafo 38 do voto que assim diz para a central geração a unidade consumidora permanece a regra de ultrapassagem observado para a unidade consumidora o direito à execução dos contratos flexíveis quando houver e para a central de geração a inexistência de tolerância tendo em vista a obrigação de contratar a máxima potência injetável na rede básica a esse respeito a SRT esclareceu que a resolução normativa 399 2010 manteve para as unidades consumidoras e agentes de geração as seguintes regras referentes à ultrapassagem de murcha contratados semelhantes àquelas expostas à resolução 281 de 99 tolerância de até 5% para a ultrapassagem de murcha de unidades consumidoras e nenhuma tolerância à ultrapassagem apurada para a central geração em relação à ultrapassagem de murcha a superintendência ressaltou que o maior aprimoramento da resolução 399 de 2010 em relação àquilo que dispunha a 281 de 99 ocorreu no âmbito da apuração relacionada à concessionária de distribuição para as quais a tolerância de ultrapassagem foi alterada de 5% para 10% do murcha contratado em contrato da partida deixou de existir a possibilidade de expurgo de registro de ultrapassagem decorrente de remanejamento de carga previamente acordada entre as concessionárias de distribuição e o INS conforme dispunha o parágrafo único do artigo 15 da resolução 281 e diante disso concluiu que manter tais condições de apuração 5% de tolerância para ultrapassagem de idade de consumidoras não implicava a manutenção dos critérios em discussão tampouco significava que não se tratava de motivação da resolução 399 de 2010 que não pudesse produzir o efeito de suspender a forma da apuração constante do ofício 212 da SRT e diante disso o despacho 1056 da SRT não contrataria não contraria a posição da diretoria da ANEL externada no processo que precedeu a edição da resolução 399 de 2010 a CBA sustentou o que havia precedente da diretoria da ANEL permitindo o remanejamento de carga por unidade consumidora que possuía mais de um ponto de conexão citando a discussão sobre a cobrança de ultrapassagem de demanda feita pela AES Eletropaula a companhia metropolitana de São Paulo o metrô e aqui a empresa argumenta a recorrente argumentou que o caso se assemelhava ao metrô de São Paulo por dois motivos primeiro as particularidades do processo produtivo existente na unidade fabril da recorrente motivaram investimentos para obter novo ponto de conexão à rede básica e o segundo é que a lacuna regulatória para tratamento de unidades consumidoras com mais de um ponto de conexão à rede exigiu definição por parte do regulador sem a usual aplicação da norma vigente a SRT apontou que os casos apresentam diferenças suficientes para que o metrô de São Paulo não seja adotado como precedente em relação ao item 1 a CBA cita características físicas da instalação da CBA as quais entendeu serem semelhantes às apresentadas pelo metrô de São Paulo em particular o fato de ambos serem entendidos por mais de um ponto de conexão em função das particularidades do processo produtivo segundo a SRT tal fato não é suficiente para se explicar o mesmo tratamento a ambos isso porque ser atendido por mais de um ponto não é característica exclusiva dos consumidores comparados razões diversas podem levar a essa mesma condição como a necessidade de atendimento a localidades diferentes caso do metrô ou a necessidade de maior confiabilidade no atendimento caso da CBA e quanto ao item 2 a SRT apontou com o que se concorda não haver qualquer lacuna regulatória haja vista que o regramento que abarca consumidores atendidos por mais de um ponto é o mesmo aplicado aos demais em que se deve contratar demanda máxima por ponto de conexão a superintendência destacou que no caso da CBA a contrapartida implementação da segunda conexão era o ganho de confiabilidade trata-se de fato de um único consumidor como ele destaca mas que por ser suprido com maior confiabilidade deve pagar proporcionalmente mais do que o consumidor da mesma demanda com atendimento menos seguro a procuradoria por sua vez apontou que a resolução 281 de 99 possuía regra geral tratando da conexão e da ultrapassagem não havendo diferença entre a situação dos consumidores atendidos por um ou por mais de um ponto de conexão a procuradoria acrescentou corretamente que os casos envolvendo a recorrente e o metrô de São Paulo eram tão diferentes a ponto de a resolução 414 de 2010 definir regras específicas contemplando esse tipo de consumidor não consta que a resolução contudo nenhuma diferença quanto ao tema que possa abranger o consumidor CBA e a CBA apontou ainda que o despacho 1056 de 2016 deveria teria violado diversos princípios e normas jurídicas dentre os quais o princípio da segurança jurídica e da proteção da confiança segundo a recorrente o princípio da segurança jurídica por propiciar a preservação de situações consolidadas no passado proibiria a decisão da SRT de deixar de aplicar ao agente a regra de ultrapassagem que era anteriormente aplicada no entendimento da área a recorrente confiou a posição externada pela SRT no ofício 202-2003 SRT Anel na posição externada pela diretoria da agência quando da aprovação da resolução normativa 399-2010 e o comportamento do ANS o qual durante os 3 anos subsequentes à aprovação da referida resolução permaneceu conferindo a recorrente o mesmo tratamento referenciado pelo ofício 212-2003 a esse respeito a procuradoria esclareceu que a posição externada pela SRT no ofício 212-2003 justificou-se diante da existência à época do parágrafo único do artigo 15 da resolução 281-99 o qual foi aplicado então por analogia a CBA acrescentando que foi a revogação do dispositivo normativo e não o comportamento arbitrário da administração pública o que mudou a situação do agente também as concessionárias e permissionárias de distribuição beneficiaram-se daquela regra e tiveram posteriormente que abrir mão dela diante da revogação desse dispositivo e sobre a alegação de que a CBA confiou na posição externada pela diretoria da agência quando da aprovação da resolução normativa 399 foi esclarecido nesse voto que a regra de ultrapassagem de demanda para os consumidores livres de fato não mudou com a edição da 399 o que mudou foi a situação da CBA a qual anos antes foi aplicado uma analogia ou seja foi aplicado por analogia a dispositivo que regulamentava a ultrapassagem de demanda das distribuidores e que posteriormente esse dispositivo foi revogado sobre o comportamento do AMS o qual durante os 3 anos subsequentes à aprovação da resolução 399 permaneceu conferindo a recorrente tratamento referendado no ofício 202-2003 a procuradoria afirmou não ser suficiente para afastar a cobrança isso porque o ofício 202-2003 autorizava a aplicação de maneira análoga a CBA de dispositivo que deixou de existir segundo a procuradoria quando o dispositivo foi revogado não era possível continuar tal procedimento seja para as concessionárias permissionadas de distribuição seja para os consumidores aos quais a regra foi aplicada por analogia o INS portanto contrariou a normatização setorial e não havia qualquer comando da ANEL autorizando o INS a realizar os cálculos de ultrapassagem do agente naqueles moldes assim conforme atestado pela procuradoria não pode haver segurança jurídica na manutenção de uma situação ilegal e diante disso a procuradoria recomendou que o INS como agente setorial sujeito a regulação e fiscalização da ANEL deve ter seu comportamento em relação ao tema fiscalizado pois agiu em dissonância com as normas a que estava obrigada a CBA alegou a violação ao princípio da irretroatividade sustentando que diante da inércia do INS que seguiu aplicando a regra revogada a empresa ficou impedida de ajustar seus montantes de uso para evitar a cobrança de ultrapassagem de demanda naquele triênio e acrescentou que após o INS ter em setembro de 2013 passado a adotar por ação individualizada a recorrente não mais incidiu em ultrapassagem de demanda isso mostra que tivesse a recorrente sido advertida da mudança da orientação da SRT e do INS teria condições de evitar o perfazimento do vultuoso débit que o INS retroativamente lhe imputa a procuradoria observou não haver argumentação sobre o princípio da irretroatividade porém afirmou não ter havido mudança de entendimento por parte da NEL e sim o entendimento diante de uma específica realidade normativa a procuradoria esclareceu que a mudança das normas jurídicas afastou o entendimento anterior tornou o impossível e ilegal pois explicitamente contrário ao novo cenário normativo a CBA argumentou ainda que dada a ausência de norma geral e abstrata que discipline o tratamento de unidade consumidora com mais de um ponto de conexão à rede básica não seria cabível a decisão do superintendente da SRT ou seja a SRT não teria delegação para a prolação do despacho 1056 nos termos do artigo 1º da portaria 3924-2016 que delega a superintendência competência para decidir casos que envolvam aplicação direta de dispositivos constantes de regulamento não deve-se acatar tal justificativo a regra de acesso e conexão e consequente impossibilidade de remanejamento de carga para apuração de ultrapassagem de demanda consta da resolução 281 de 99 a qual se trata de norma geral e abstrata passiva de aplicação direta a CBA e diante disso a SRT é competente sim para decidir o caso cabendo recurso ao que o ora se faz ao colegiado da ANEL a CBA também sustentou existir na normatização setorial amparo para apuração agregada da ultrapassagem o que foi descaracterizado nas notas técnicas 1529 da SRT e no parecer 438 da procuradoria então confoco nessa análise considerando que consta no processo 48500 006208 2013 de 51 voto por conhecido o recurso administrativo com o PD de efeito suspensivo interposto pela CBA em faça do despacho 1056 de 2006 emitido pela SRT e no mérito negar de provimento e manter a cobrança de ultrapassagem ocorrida no ponto Cabreúvas 440 KV em agosto de 2013 determinar o ONS cobrar o consumidor livre CBA é o montante de 35.373.000 em valores de junho de 2015 referente a adicionagem de encargo de uso de sistema de transmissão e ultrapassagem e voto ainda por determinar que a superintendência de fiscalização e serviços de eletricidade apure o comportamento do ONS em relação a não cobrança tempestiva do encargo de uso de sistema de transmissão e de ultrapassagem de demanda em relação a CBA após a publicação da resolução normativa 399-2010 é o voto em discussão André aqui eu tenho algumas dúvidas me parece aqui que a gente tem sim um pouco de princípio de segurança jurídica um valor de investimento importante no consumidor que está tentando fazer negócio no Brasil e de repente vem uma cobrança retroativa e me parece que está também de certa maneira demonstrado que o agente agiu de boa fé interrompendo o manejo de carga assim que foi notificado e que não era tão claro e cristalino que havendo a revogação da portaria da resolução o acordo contratual se tornaria ilegal quer dizer o MURST ele é definido num contrato me parece que a regra de manejo de carga também estava estabelecida nesse contrato tinha todo um protocolo de comunicação prévia ONS que autorizava então não sei se uma alteração normativa poderia afetar de maneira tão clara um ato jurídico perfeito ainda mais gerando cobrança retroativa entendo que de fato não tem direito jurídico a regime não tem direito adquirido a regime mas me parece que algum tipo de proteção contratual deveria ter porque senão acaba a gente tornando quase impossível a realização de investimentos se toda ou qualquer cláusula contratual poderia ser alterada evidente que cláusulas de cunho regulatório normativo são alteradas e vinculadas mas uma cláusula econômica talvez não devesse ser assim e aqui gera efeitos econômicos importantes e o agente poderia ter modificado tudo isso se comunicado você não dá sequer chance de alteração está certo também o princípio da torpeza não pode alegar que não desconhecia a norma mas aqui não era tão cristalino assim era uma norma específica de consumidor era uma interpretação por analogia acho que é possível ele ter interpretado e o o ns ter interpretado que estava preservado o acordo contratual isso até o comunicação do anel a partir daí não mas essa cobrança retroativa me parece um pouco exagerada o que assim digamos fragiliza essa compreensão é a carta está no parágrafo 25 a carta o ns 574 de 9 de outubro 2003 onde pontualmente o ns aponta essa sustentação essa situação só se sustenta diante da analogia do parágrafo único do artigo 15 da resolução 281 a partir do momento em que esse parágrafo único do artigo 15 da resolução 281 de 99 perde vigência que aconteceu em 2010 então a analogia perde vigência o que é um fator aqui extraordinário nesse processo é que o ns deveria ter imediatamente atuado a empresa e só o fez lá em 2013 e conviveu com essa situação aí eu tinha de fato uma dúvida como é que ficaria esse período e consultei a procuradoria jurídica e diante da manifestação do jurídico ficou claro até em debate com os procuradores que o fato do ns não ter se adequado de imediato não era argumento suficiente para isentar a cobrança de ultrapassagem eu entendo que ao ter sido revogado o artigo 15 se não poderia firmar novos contratos com esse teor não tenho certeza se contratos firmados de boa fé ilegais no momento em que firmados passam a ser imediatamente ilegais porque foi revogado o artigo sem nenhum mecanismo de comunicação e de proteção ao investimento realizado eu tenho essa mesma dúvida que o Tiago colocou com relação a essa cobrança retroativa claro o mundo ideal era na medida que foi revogado ter processado todo o ajuste contratual a orientação a gente como pelo que eu entendi de fato a partir do momento que ele foi notificado ele cessou o procedimento para ver dirimir dessa questão dado tudo isso que já foi colocado que foi uma aplicação de uma norma por analogia não ter um comando direto então assim eu acho que a dúvida é legítima que ela exista e de fato a cobrança retroativa na vigência de um contrato que a época foi firmado consultando e dado a autorização vamos dizer assim para firmar naqueles termos assim houve na minha compreensão realmente alguma falha no mínimo uma falha de comunicação porque ali no ato que houve a revogação da resolução deveria ter sido notificado o agente e aí essa questão realmente de ter respaldo no contrato ter uma questão de boa fé a cobrança retroativa de fato eu também fico com essa mesma dúvida com relação a essa questão da segurança jurídica eu claro juridicamente a procuradoria nos diz que tem respaldo para cobrar mas assim eu acho que não é só questão jurídica questão do ambiente da segurança dos negócios eu acho tudo isso é uma empresa qualquer que seja empresa evidentemente que ela não consegue retratar dos seus produtos com efeito retroativo de uma cobrança dessa então isso traz realmente uma perturbação no ambiente de negócio isso eu acho que não é de fato uma boa prática sem dúvida essa questão que você coloca aqui no seu voto na sua proposta de decisão de inclusive questionar o ONS realmente eu acho que aí houve uma falha por parte do ONS mas imputar essa cobrança retrativa também eu fiquei com essa mesma dúvida do diretor Tiago é a dúvida existiu e assim pelo menos do ponto de vista da relatoria foi sanada diante da edição do parecer da procuradoria ok a votação eu peço vista ok pedido vista do diretor Tiago próximo oi